Meu nome é Roberto Flávio, eu sou da Escola de Engenharia Turma de 1969 e nosso objetivo com esse vídeo é fazer uma homenagem à engenharia e à minha turma que faz 41 anos de formado e também despertar em cada jovem a sua vocação de engenheiro. Vamos mostrar particularidades dessa bela profissão. Espero que gostem. Bom, começamos com a engenharia dos Incas. Veja nessa tela como é que o homem trabalha para ajudar o próprio ser humano. São invenções dos engenheiros para que o homem tenha uma vida mais fácil. E se faltasse o engenheiro aeronáutico, o mundo seria assim. Olha que precariedade. Faltariam muitas coisas. E não teríamos aviação, nem telecomunicações com os foguetes, helicópteros. Essa bela casa e esse carro é resultado de várias engenharias, civil, produção, elétrica. Veja quantas engenharias participam da fabricação de um carro e de sua garagem. Olhe bem essa tela. Engenharia civil, engenharia da produção, engenharia química, mecânica, materiais, engenharia elétrica. Se faltasse a engenharia civil, veja como seria o mundo que vivemos. Veja que precariedade. Se faltasse a engenharia, não teríamos computadores e o mundo seria assim. Teríamos dificuldade de processar informações. Computadores são resultados da engenharia que facilitam a educação. Se não tivesse engenharia, as pessoas estariam estudando assim. Como a engenharia, inventando relógios, softwares, hardwares, conseguiu transformar o nosso planeta? Essa é outra obra da engenharia. Sem esse equipamento, que problema. Veja essa obra da engenharia de captação e transporte de grãos. Isso é engenharia mecânica, elétrica e tantas outras. A engenharia está presente nas construções. E se faltasse a engenharia de automóveis, como seria o mundo? Isso é engenharia e nela tomamos as grandes decisões e nos alimentamos. E se faltasse a engenharia das telecomunicações, veja como seria a nossa vida. Mas devemos cuidar da responsabilidade da engenharia para não destruir a natureza e preservar e construir sempre um mundo renovado. Vejam que beleza. E aqui terminamos esse vídeo, que espero seja útil e que gere reflexões e que possa consolidar e aperfeiçoar todas as ações da engenharia para a preservação desse nosso belo planeta.